Senhoras e senhores, eu gostaria de convidar o príncipe que dançará e fará uma homenagem para Ana Paula Eu gostaria que vocês acompanhassem a partir da Ana Paula, por favor O pai, por favor, pra cá, é só Ana Paula Deixa eu posicionar os câmeras pra cá Fica Ana Paula, fica aqui na pontinha aqui, por favor Vou ver aqui, tá bom? Então, atenção, que entre o príncipe escolhido para Ana Paula Boa noite Ana Paula Que noite mais, boa Ana Paula Boa noite, gente Boa noite, boa noite Boa noite, bom aniversário senhor Faço um prazer que saibam deus amor e convidar você Sobria, amigos São pessoas que te amam, estão se bem Boa noite, bom aniversário senhor Boa noite, boa noite Então, a missão, a missão, a missão, a missão, a missão, a missão. Por que não tem realizações, fazer feliz, fazer com a dona Tã da gente? Salve, palmas. Nós estamos com um bota especial de Salvador, pedido do irmão Gomes, nosso produtor do programa João Inácio Show, poder atender a esta fã aqui hoje, mostrando o respeito, o carinho que ele teve, todos aqueles que estão com ele. É isso. Ela está aqui em nome de todas as pessoas do Brasil, representando todas as que admiram.